Oi gente, eu sou a Locani, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no hangar da Alapiri Jet e aqui atrás de mim temos um Bia 45 da Algete Sags Aéreo Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, vem comigo? Bom pessoal, logo aqui na entrada temos a galley onde é armazenado os produtos de comissaria e eu vou mostrar pra vocês Aqui em cima temos aonde guardar água Aqui embaixo você pode jogar o lixo E desse lado aqui são armazenados as bebidas refrigerante, água e suco E aqui dentro dos dois lados podem colocar salgados e docinhos E aqui em cima temos a cafeteira dos dois lados Bom pessoal, esse é o vídeo Eu espero que vocês gostem Aproveitem bastante o tour Já deixe seu like, comenta aí E não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo seu E ver mais vídeos assim pra vocês Obrigada pela atenção de vocês Tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.